Botafogo e Bangu, Bob cobre o escanteio, Ari de cabeça, faz contra, Botafogo 1 a 0. No final do primeiro tempo, Eleomar cruza e Márcio Caruaru dá uma tremenda cabeçada, Botafogo 2, Bangu 0. No segundo tempo, Heraldo cobre o corner, Márcio Caruaru amortece e solta uma bomba. Final Botafogo 3, Bangu 0.